E aí galera, meu nome é Alex Pimenta, sou piloto da Old E nessa corrida estou com o meu irmão Rodrigo Pimenta Bom pessoal Isso aí, torçam por nós, venham nas próximas corridas e obrigado Conexão Salom Silvinho Esse aqui é o Silvinho, preparador do carro, vai falar um pouco para nós aqui O modelo do Old Stock Car, pode falar com a vontade Olha, em relação ao motor, é um motor, é um motor 6 cilindros Que usava na Stock Car no começo dos anos 80 Regulamento né, para restringir É um motor 6 cilindros muito melhorado na época Em termos de durabilidade, de potência, muito melhor E o seu mecânico está fazendo o que? Houve alguma regulagem? Sim, depois de cada corrida a gente confere nível de óleo Vê, confere, vê se está tudo ponto, vê se está tudo certinho Se não saiu dos parâmetros Para a segunda corrida, sempre é revisto isso O perfil do carro, Silvinho O peso dele, atualmente da categoria? O peso é 1.250 cilindros com piloto E por quantos cavalos é esse motor? Esse cavalo tem aproximadamente 340 cilindros Uma boa relação, né? Uma boa relação Obrigado